Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Wasteland 3, pessoal, eu tava aqui de boa, né, vivendo minha vida e tal, e eu notei que eu tô com um pouco de recursos, ah, eu não sei se foi assim, né, eu vendi alguns itens e tal, não sei se ele deu aquele negócio de antiguidade, eu acho que eu não tenho tanto assim pra compensar, talvez realmente tenha sido só o, né, o valor das vendas que eu fiz normais, enfim, pessoal, Então estamos aqui com alguns itens, né, a gente pode vender vários itens, ó, 450% do valor tá muito mais alto, né, do que eu tô acostumado pra vender, bom, basicamente qualquer coisa, eu acho, deixa eu ver, propriedade Get, enfim, ah, eu tenho, né, eu acho que a gente consegue fazer uma grana legal agora vendendo tranqueiras, e esse aqui é um mercador de canto aí, de rua, certo, que eu encontrei, e aparentemente, deixa eu ver, eu vou vender essa porcaria aí, vende aí, Torcer pra alguma coisa ser, ó, tem o valor quase máximo, né, vamos vender até as pepidas de ouro que eu achei, manda ver, é isso que tem em vender, certo, ah, ele tem também, ó, algumas armaduras compostas, que eu não tenho força pra usar, mas, né, em teoria, essa aqui dá pra usar, vou pegar porque eu nunca vi, certo, martelo de mineração, uma coisa que eu notei também das armas que eu achei, pessoal, esse martelo aqui, tá vendo, claro que não, mas, esse martelo aqui, ah, martelo hidráulico, o bicho é nível 23, olha o dano da criança, olha o dano da criança, precisa de 9 de corpo a corpo, então, assim, eu não vou vender, né, vou ficar aí, mas parece ser um item bem late game que a gente achou, eu achei essa porcaria, achei que era só uma porcaria qualquer, não era não, era bem, bem forte, bom, enfim, né, a gente comprou aí os negócios, eu queria comprar também um pouco de 762 aqui, ah, vamos tacar, comprar tudo, certo, 400 e tal, enfim, manda ver, tá ficando barato agora pra comprar munição, certo, então, talvez estejamos chegando aí, deixa eu ver, 45, nossa, tem tudo isso, .50, não, depende da munição, né, .50 aí, se eu quisesse metralhar ela, ela realmente seria bem ruim, ah, essa aqui, se eu não me engano, é a de sniper, sniper a gente não gasta nem tanto assim, mas é bom ter, e a 38 é dos revolvão, né, tá, enfim, a gente tá pagando 20% a menos pelo mão de vaca, né, skill, e vendendo por um preço bem maior, porcê antes de sinalizar de botar o pé na estrada, provável que você se encontre novamente, ok, tchau, sumiu, é isso, certo, eu fiquei com essa grana, sim, 45, enfim, né, a gente não pode ir pra lá porque tem mundiça, eu, cara, eu saí aqui, ó, eu fui lá pro lado e já apareceu tranqueira, então, bom, talvez eu dê uma viajada aqui no bunker do monstro, que não tem muito o que fazer, ou eu fico dando, né, uns rolezas, às vezes procurando mercadores e coisas do tipo, ó lá, emboscada, babões, pequena chance de fuga, primeiro socorro, os conhecimentos médicos pra ganhar uma vantagem ok, vamos lá então lutar contra os babões, no mínimo, pessoal, no mínimo, vale pela XP, então eu vou fazer essa luta aqui e diga aí embaixo se a galera gosta, bom, pode ver, né, os combates, que aí eu falo, não, às vezes fica repetitivo e tal, mas a pessoa também pode pular, né, se ela não quiser ver, nada impede, ah, vamos lá, então, ó, posso passar por cima desse babão e ainda meter bala, ou eu passo por cima desse e vou pra cima do outro, também é uma possibilidade, ali também tem alguns, eu consigo matar dois aqui, já vale, aqui ou vai lá, não matou, filha da mãe, agora matou, agora bateu ali, não matou também, certo, mantenha-se aí, que te reparo a gente tem, mas é bom, né, que atrapalha o caminho e tal, então, é isso, aí, nós, nós faremos reunião, perfeito, limite do range, vai, ok, tem bastante vida, né, aqueles lá estão mais distantes, e esse aqui, bombardeiro de Billy, hum, marque, marque, os dois podem marcar, os dois podem atirar, só que você dá mais dano, faz o seguinte, então, você marca, ação de sorte, sério, aí sim, bota aqui, daninho ok, e aí dá pra tentar dar um tiro com a outra, choquitos, beleza, se você quer tentar finalizar, vai que cola, né, por que você tá quebrado a armadura, hum, vamos, qual a chance de descarregar e acertar 2, 62, vezes 2, bom, critico, não saiu, aí vai que cola, né, 50% de chance, mais dano bônus, perna, tal, corpo quebra armadura, vai lá, vai, ok, o dano foi bom, mas não foi suficiente, certo, então, se quiser, você, em teoria, pode queimar todo mundo, 3, 4, aqui é 4 também, 4, não é um rifle que é pra usar, é pra usar esse aqui, pega os dois, vai, envolto, atrapalha a mira do maluco, beleza, ataque torrente, aptidão, mais cedida, torrente, morte numa área ampla, é a mesma coisa, enfim, aí eu posso pegar esse, talvez, não consigo atirar em mais ninguém, tá, corre aqui atrás, tenta dar um vigilância, é isso, por dia, a gente consegue fazer alguma coisa, não, fica por aí, opti laser, e segura as pontas, aqui, pra finalizar, em teoria, dá pra fazer isso aqui, pronto, sei que ele ia morrer de qualquer jeito, opa, ação extra, bom, vai, daninho bom, mais fuego, nossa, queimou bastante, é isso, aí daria, ó, pra atacar fogo nessa galera, ah não, bom, dois deles dá, errou, certo, tá, então dá pra gente sair daqui, e tentar fuzilar alguma coisa, porque lá tem muita armadura, isso aqui seria um pouco mais viável, pra meter bala, aí você, se eu sair daqui, da frente, é possível fazer alguma coisa, apesar que a gente pode ir na socando, 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 enfim, vou falar uma, uma, duas sangrando, três, ainda não sangrou, dá pra estourar, ou sai da frente, vamos sair da frente, tacar fogo nas cabras, fazer o que, inclusive verdade, né, pode fazer aquela zoeira, peraí, você, tem chance, tem, de quem mais cabra, você tem, vai, resistiram bem, botou fogo, reduz a mira da galera, é isso que é, que importa, certo, sai de perto, que esse bicho parece que vai explodir, sai de perto também, que esse bicho, eu acho que vai explodir mesmo, ok, meu filho, ah, são desse sorte, teoria dá pra ir mais uma, hein, mas não precisa, bom, ainda bem que cabra é de, de, de aço, né, porque esse não tá lascado, faz o seguinte, é uma perdida, bate nela, mais uma, mais uma, ou duas, mano do céu, fuzila lá, e aí, tudo certo aí, você não vai sair, né, bom, PA insuficiente, bom, então ok, mas é o que, é isso, se eu tivesse um chassi mais forte, a gente, né, massacrava melhor esse bicho, mas eu não tinha um chassi mais forte, então, iris moriris, tá, dá pra marcar aquele, pra ficar mais fácil de acertar, marcarei o, aí, você prepara e, tum, e também, já sabe, onze, né, não daria pra dar dois de qualquer forma, então, noventa e um, filha da mãe, da hora, vida, dois, dois, um, dois, um, é isso, não morrer, errou, pegando fogo, bicho, estunado, ok, cara, não acredito que o, o padre ali, o doidão ainda tá vivo, um, sangramento, dois, sangramento, três, sangramento, acabou, tá de perto, essa porcaria explode, e aí, conseguiu pegar veneno, é isso, certo veneno aí, quanto tempo vai durar, vai durar, setenta segundos, eu não sei quanto que é um turno, mas, parece letal, né, então, vamos que vamos, anti-edito, fúzio, você também parece que não tá bem, é isso, eu tenho que comprar alguns, vocês fazer o que, pequenos lutes, no nosso armarinho aqui, ou pelo menos tem mais algum comerciante aqui, monstreng, uma mulher com máscara de rock e de cicatriz, sai da antiga, pintura de lobisomem montada, pega as laterais, é o ranger, eu sou Shee Monster, do monstro armário, eu amo como vocês estão ajudando, na verdade, segura, você tem sido tão bom para nós monstros, eu vou te dar um prezi primeiro, só para parar e comprar, aqui, faltou puxar saco para alguma coisa, talvez desconto, não é vida no exército, nós geralmente apenas bebemos, e assistimos os meus monstros monstros, e churamos a maldita, é o melhor, roubar, desculpa, monstrenga, isso é um achalto, pacha seu estoque, o que? sim, vamos negociar, ok, o que ela tem aqui para vender, basicamente, dorgas, um pouco de foguete, um bom preço, certo, e ela me deu um fuzil de carne, um fuzil, que pe, o que? um fuzil de assalto, com 103 a 125 de dano, ah, ele usa besta, é um tiro, um jeito macabro de conhecer Jesus, olha a descrição, certo, certo, eu vi 18, capacidade de munição, apenas 1, uma boa chance de acerto, olha, é uma arma que faz você considerar, usar fuzil de assalto de novo, talvez eu use até no meu, isso é louco, bom, parece que não tem nada de mais, deixa eu vender tranqueira, encher o estoque, bom pessoal, curei todo mundo lá, no médico do bizarro, mais fácil, falando nisso, ciência bizarra aqui, a gente agora pode fazer, a tinta que ela queria, vermelha sangue, mesa foi preparada, para desmisturar substâncias, várias ferramentas, é isso, é isso, trabalhando em sua tintura, trabalhando em sua tintura, trabalhando em sua tintura, oh, oh, isso é perfeita, obrigado, obrigado, isso significa que eu geto de ser um bonafide, bizarro, merchantão agora, certo, Mr. Mascher? sim, essa tinta parece ótima, bem-vindo ao bazaar, Paris, eu vou deixar o português saber que você está claro, e ele vai te dar um passo, uau, isso é tão ótimo, obrigado por sua ajuda, eu sei que é muito bom, não é? não é? deixa eu ver se os traficantes estão por aqui, até o papagaio, era 150, não era? eu posso comprar papagaio, não que me pareça a coisa mais útil do mundo, mas, cantador, cantador, como alguém consegue botar um preço, um papagaio é tão lindo, galinha espertinha, e, tinta parece, Sabe o que? Desde que você parece estar se juntar tão bem, você pode ter eles. É o seu futebol. Sim! Finalmente! Free! At last! Larry! Larry! Você é fã! At last, eu posso te contar com sinceridade com completa! Ahhhh! Thank you! É, o melhor companheiro. Evasão, mas sim. Galinha espertinha. Ele é forte, pelo menos 400. É! Talvez dure uma batalha. Bora, Polly! Lembra, pessoal, que estava fechado? Agora está aberto. Eu vim aqui, na verdade, para dar tiro, para ver se rolava. E aí? Carnos está aqui. Qual a força deles? 400, 400, 200... Parece muito mais forte do que a gente anda enfrentando. Eu sabia que você não podia reforçar uma boa oportunidade. Não eu disse que eles iriam vir mais tarde ou mais tarde, cara? Então, você está pronto para o ataque? Qual é o plano mesmo? O que estamos esperando? Vamos se tornar bizarro? Ainda não, só um momento. Qual o plano mesmo? É brilhante na sua simplicidade. O monstro-armista é forte, mas rico. O que nós precisamos fazer é pôr eles fora, sair do Flab, e nós podemos levar. Primeiro, nós levamos a entrada, e depois vamos descer e eliminar qualquer pessoa que não surreta para o novo cartel. Qual a gestão? A purificação através do combate. Esse é o caminho do guerreiro. Certo. Provavelmente. Provavelmente, daria caca mexendo nela. Sem mais nem menos. Então, vamos ter que fazer do jeito mais educado, pessoal. Vamos ter que tacar fogo em todo mundo. Eu acho que não há outra solução civilizada se não essa. A minha única dúvida é... Você imagina os caras lá de boa e você medindo. Por exemplo, eu pego aqui e acerto 4. Esse do meio vai para as cucuias na hora. Aquilo ali... Tá, isso aqui nada importa. Ok. Fica, galera. Deixa eu dar uma posicionada aqui mais fácil. Seria mais ou menos isso, então. Então, vamos lá. Infelizmente, não matou o Hitkill, mas destruiu minha cover. Então, né? E agora, reunião na galera. Todos convocados. Tá, não posso dar o tirão. Eles parecem ser difíceis de acertar, na real. Que é estranhinho. Um combate. Gente, chance de acerto. Menos dano. Aí, maleza. Para de se esperar. E temos... Moraliza o restante. Certo. Desmoralizar faz, então, o quê? Chance de acerto, chance de crítico. Então, ele fica, realmente, menos ofensivo. Ok. Aí, em teoria. Posso tentar sair correndo e quebrar a cover desse maluco. Já todo mundo atordou os dois. Véio do céu! What the heck! Muito útil isso. E ainda ação de sorte de novo. Pinch. Surpresa de Shaolin. Manopla de escopeta. Manopla de escopeta. Também daria para... Poderia ter dado, né? Antes de vir, mas... Ok. Enfim. Posso ficar socando esse cara aqui, ó. Com sorte, ele vai até sangrando. E aí, na próxima, a gente dá umas pancadas cada vez mais críticas, né? Basicamente isso. E... Ok. Carma doidona. Nunca cheguei a usar. O que ela vai fazer, então? Enlouquecido. Dois foram convertidos. Yes! Muito bom. Então, vamos acabar com o Char Nose. Os dois estão stunados. Basicamente, a gente deu o CC no grupo inteiro. Que é insuficiente. Aí sim. Então, só tem que matar um cara, né? Certo. Para matar um cara com mais facilidade, a gente já sabe, né? Então... Você está com 14 de AP. Uai! Foi mais dois. Aí você está tendo detecção e tal. Liderança. Evasão. Ninguém sabe, mas... Será que o papagaio está dando isso? Não é possível. Enfim. 14. Você pode dar dois tiros de 88 a caralhada. Certo? Isso aqui dá mais dano, só que ela tem uma chance de crítico interessante. Então, vamos aproveitar ela. E vou dar um tiro aqui. Bom, vamos lá, velho. Nossa, foi grátis também. Vem do céu. Só vai. Policar biscoito. Infelizmente, não gritou. Ok. Felizmente, não dá para dar outro critão desse. Meu filho. Resolve aí. Você tem como dar um duplão? Da hora? Dá. Ok. Você não sabe o meu egg. Ok. Bons danos. Ok. Olha isso. Não precisa queimar mais ninguém. Basta descer o safo. Vai. Pronto. Menos um. Caraca, velho. Estamos ficando fortes. Não é que estamos ficando fortes mesmo? Taninho ok. Deixa os bicho ir. Não é que o clone não aguentou. A última lutinha, né? Que ficou com um pouquinho de dano, mas, enfim. Foi o veneno. Matou o clone, então... Acontece. Depois a gente faz outro. Ou não, né? Porque a única função dela é fazer... Quebra armadura, linda. Finaliza. Dá uma surpresa a Shaolin pra ver como que é. Não vi quanto de dano que deu, mas... Meus amigos. Toma. Algo que eu posso fazer? Nope. Só sair da frente. Já faço muito, né? Tá. E eles estão com... Doideira ainda. Então, ok. A panga do Charlie. Chega aí. Daninho. Filodo. Head. Cara, nada mal esse negócio aí. Pelo menos nessa etapa do jogo aqui. Tá muito bom. Menos um. Infelizmente, não vai ter pra outra. Tudo bem. Vai. Linda. É isso. Contra o cartel. Dentro de bizarro, informe o Flab. O inalador. Vou informar aí do que eles estão querendo fazer. Você pega aqui os negócios. Pega as monies. Pega a MEC. Submetralhadora. Ah... Vezes oito. Pera, 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 pera. Metralhadora, arma automática. O dano baixo engana, pessoal. E são oito tiros de nove milímetros, que inclusive tem bastante bala. Certo? Quase dez vezes esse valor aí, né? Então imagina que seria um cento e setenta. Mas fala... Ah, mas é uma porcaria porque o dano é baixo. Se você facilmente passaria da armadura do maluco. A menos que você colocasse um mod de energia, né? De dano e energia pra ignorar a armadura. Aí você consegue penetração cem por cento. Você dá um dano absurdo com isso. P.A. quatro. Seria bem, bem bom. Chance de acerto básica nem tanto. Setenta por cento. Um pouco mais difícil de acertar, mas... Sim, você coloca mais quadro de dano, taca ali, né? Quadro de dano por bala, então vai ser quatro vezes oito. Seria até mais forte que esse. Bem mais forte que esse. Uma penetração boa também. Faria um negócio muito monstrengo. Muito, muito bom. Tá, vocês uparam. Nossa, eu tô esperando habilidades, né? Tá. Se eu não estivesse feliz com o meu negocinho de carne ali, eu botava já. O que é isso aqui? Coloeira com ponto, resistência crítica. Granada, rifle dos ermos, mais um monte de balas, né? Felizmente, nada de muito bom. E aí, Flabby? Tenho mais uma recompensa pra coletar. É, pessoal, bizarro. Realmente é um lugar bizarro, né? Negócio de criança aqui e tal, mas beleza. Eu welcome você para a minha casa. E deixe seu interesse continuar. Money, claro. Money, claro. Você conhece eu. Carl knows seu cartaz planejando remover você e dominar o bizarro. Sim, eu conheço dele. E aí, ele quer matar todo mundo. Resolva o problema pra nós. Então, sobre isso... Ah, o mecânico, né? O mecânico, tal, genial. Queremos avisá-lo que ele agora trabalha pros patrulheiros. Ah, ele gostou que eu falei a verdade. Ah, o Charles tá morto, viu? Só pra avisar. Estamos amados pelos bizarros. Ok. De nada aí, bizarros. Bom, então, 30% de desconto no shopping dos caras é um valor significativo. Será que apareceu mais coisa? Ah, me parece a mesma coisa que da outra vez, né? Das armaduras de tanque, eu já lembrava. Combatente... Peraí, peraí, peraí. Força 6. Esse aqui não requer força. Interessante. Uma armadura leve para, né? Soldados um pouco mais leves. Bom, resistências daqui, eu lembro que eu tinha. Tá. E, mais importante de todos, né? Eu quero saber se eu consigo... Eu queria comprar o canhão dela. Lá nisso, Jones. Eu terminei o... Levou um trabalho ali, né? Ok. Bom, ok. Faz o seguinte. Eu queria comprar o canhão dela. Certo? Aquele canhão foderoso aqui. Cadê? De energia. Fusil de pulso. Não, não é esse. Não é esse, não. É aqui, ó. Canhão de Mason. Mas, sinceramente falando... Sem se bizarra. Dá um tiro. Eu já, né? Salvei e dei um tiro no cara pra ver. Ele realmente é um tiro. Ele fala que é um canhão, né? Sei lá. Um fogueteiro. Foguetes nível 15. Mas não é. É um tiro só. Gasta uma célula de energia, né? Pra dar esse dano todo aí. O que por 4 de PA não é ruim. Mas se for comparar, cara... Por 4 de PA... Ó, vamos pegar esse negócio aqui. Você tá dando 51 a 75 de energia. Por 4 de PA a gente também dá 100 a 125. Eu também tenho que carregar mais... Com mais frequência. O que é triste. Certo? Mas... Ainda assim... Não sei se compensa não. Bom. Enfim. Pior das hipóteses, a gente pode vender aqui algumas tranqueiras, né? E fazer um pouquinho de grana. Eu cospo chumbo. Realmente isso aqui vale mais. Esperar um pouco, né? Se esperar um pouco. Não tem muito mais coisa não, né? Que eu queira vender. Essa porcaria. Tome. A princípio, preciso juntar mais... É quase... Uns 1.500, 1.600 pra comprar o chassi do carro. Que me permite entrar na radiação nível 2. Quero ir, né? Pra que comprar 2? A gente vai pular direto pra 1. Mas enfim. Uma arma interessante. Imagino que deve dar um dano legal em robôs e tal, mas... Bom, pessoal. Mensagem aleatória. Quando eu saí do mapa. Olá, Theo. Como podemos ajudar? Como você gostaria de me ajudar a garantir o futuro do Colorado Springs? Você vê... Eu encontrei documentos que sugerem que... Complexo militar. Gostei. Que curioso. Em nome da ciência? Sim. Ah! Tá. Isso aqui é que a gente chegou no nível. Nível que era necessário pra liberar, então, o segundo DLC. Então, a primeira DLC da Cidade de Aço lá, ela está esperando pra gente fazer. E a primeira DLC da Cidade de Aço, ela está esperando pra gente fazer. Agora, a segunda, do culto atômico, alguma coisa assim, acho que acabou de destravar. Mas falaram que é bem late game. Bem late game. Vamos aproveitar ainda mais. Opa! Radiation. Tomamos dano. Delícia. Alguém ficou mutante. Não. Uma coisa estourou. Bom, vamos brincar de explorar, né? Enquanto o meu veículo não aguenta a radiação. Estamos aí. Ó, aqui é, com certeza, alguma coisa. Ó a Cidade de Aço aqui. Teoricamente, seria aqui. Tem alguma coisa ali? Tá vendo o bagulho vermelho aqui? Kodjak. Bom, sou eu, né? Opa! Malditas radiações. Mais um mercador. Ah, Chibus. Alguns robôs de dano. Você é famoso. Chibus, seu nome no vento. Ranger. Não é estranho. Sonho de Gob. O que mais nome eu tenho? Qual é o que você tem aí, Chibus? Ah, revolvinho de... Vilveira. Widowmaker, deve ser. Um 25. Peraí, peraí, peraí. Isso aqui é melhor que o meu, não é? Yes. Muito melhor. Ah, escopeta de assalto. Nível 19. Nossa, só coisa de nível alto. Uau. Bompeta de bombeamento. Peraí, peraí, peraí. É uma escopeta que dá 3 tiros. Uau. Trela negra, fuzil de precisão. PA 7 também. Usa .50 também. E consegue dar mais dano do que eu tenho aqui. Dragão vermelho. 4-2. Para ela dá... Nossa senhora. É muito dano. Manopla com garras também. Parece ser interessante. Marrita de bloco de motor. Bateadora criogênica. Dando de gelo. Então arregaça seres humanos. Uau. É muita coisa. Shibus, você é muito foda, velho. Kalash. Fuzil de assalto. Satiro compacto. Vezes 5 apenas. Mas ainda assim, uma submachine gun com dano significativo. Silenciador. Shibus, Shibus, Shibus. Quer virar meu melhor amigo? Me dá esse estoque aqui que eu... Que eu viro o melhor amigo. Você vira o melhor amigo dos Rangers. Mano, eu tô querendo essa espada na real. Apesar de eu não ter um carinha, né? Porradeiro. Eu posso fazer. Por essa espada eu bem que poderia fazer sim. Criogênica. Velho do céu. Tem a marretona também fodona. Acho que bate até mais forte. Tamanho do paint mais 4. Tem aquele paint especial que dá mais um... Custa 1 a menos de AP? Acho que não, né? Tá, vamos lá então. Comprar isso. Deixa eu ver o que eu posso vender. Acho que nem tem o que fazer. Então de baixo pra cima. Coisas que a gente pode vender. Tem este. Esse tem... Se eu tivesse usando... Vamos começar a vender as coisas que eu não estou... Definitivamente não estou usando. Tá, leva aí. Perna de tanque talvez. Essa aqui de comando não tem requisito. Só falta eu ter um mod legal pra usar nela, né? Essa não tem... Bom, é mais pela esquina que eu usava. Whatever. Tanque também. Tá. Ah, palito de dentes. Cara, perto das armas que a gente está vendo aqui não é nada, né? E... Isso aqui também, perto das armas que a gente viu. Não é nada. Um tunete desse, velho. Compensa usar um cara só pra usar um bagulho desse. Eu não vou usar o lança-chamas de nitro. Aquela antiga coisinha também não vou usar. E essa eu vou modificar. Existe a possibilidade. Mas essa aqui já passou a época, cara. Se fosse usar, ia ser outra. Tá. No mínimo, então, eu posso comprar a estrela negra pra dar um tirão da hora. E se eu fosse comprar um revolvão desse, falta só mais um pouco. Ele usa aqui o Q38 também, né? Tá. Capacete. Vou usar? Não. Tchau. Falta um pouco só. Esses itens aí são meio únicos, né? Não... Não vale a pena vender. Tem sempre, ó... Granada de conféria. Fico na dúvida se essas granadas e tal, elas têm alguma função depois pra gente usar, né? Nem que seja de craft. Às vezes tem alguma função, sim. Essas chamas são muito legais e tal, mas eu posso comprar outro depois. É isso aí. Depois tem que passar na base aí e pegar o modder lá, fazer os mods. Mas eu preciso também achar sucatas, pessoal, pra fazer, né? Produzir os mods melhores. Aí eu já coloco nesses negócios. Mas valeu, Shibus. Infelizmente, eu não posso pegar mais nada, não. Mas isso é muito foda. O que quer que seja um Shibus é muito foda. Tá. Sete. Outra de seis. Não adianta. Então, estrela negra. Se quiser um dano de verdade, tá aí. E aí tem essa. Sete por sete, né? Basicamente é o 87,40. 140. É. Um pouquinho melhor. Não muito mesmo, mas um pouquinho melhor. Com 30. Ok. E você, pistoleiro. Certo? Pega aí o negócio. Depois a gente vê. Bom, tem os mods, né? Mas falta o habilidoso. Beleza. Uma mardita emboscada. Música de Kaliope começa a tocar. Não pisca de olho e o Kodiak cercado por palhaços. Pequena chance de fuga. Eu não tenho sobrevivência nem puxa saco. Hã. Ok. Melhor do que, né? Pegar uma batalha onde a gente tá sendo atacado sem saber de onde que tá vindo, né? Menos ruim, pelo menos. Vamos ver rapidão aqui na nossa base, pessoal. Você tem alguma coisa pra dizer aí do mecânico? Pacer Run de Get. Olha lá. Mecânico. Valeu. Você me ensinou uma skill, é isso? Sim, é isso. Bônus de dano para veículos, mais 5%. Foi todo mundo que ganhou? Hã. Bom. Vamos voltar, fazer uma missão. É, pessoal. Vamos então voltar às explorações mesmo. Eu procurei aqui uns mods pra colocar e craft e tal. Trouxe meu carinho, eu botei nível 10 de craft e armas. Infelizmente, não tive aí acesso aos mods, né? Eu acho que eu tenho que comprar um mod base pra depois colocar. Isso aí talvez... Bom, primeiro eu preciso de dinheiro, né? Então, ó. Tá aqui uma das possibilidades também. B.B. Gun, mulher forte chega. Names B.B. Gun, o que é que você responde? Aqui é um sábado gratuito. Por ser um amigo de uma polícia. Ah, tipo, sirene? O suíço civil tomou de suspeito, né? Todos eles eram culpados? Oh, sim! Guilhante é a culpa. É melhor do que os rangers, isso é uma coisa de droga. Uma dica... Ninguém inocente! Tá, então aparentemente ela rouba aí. Tem isso aí, a polícia do patriarca tá cada vez melhor. Ah, ok. Mostra aí que você tá pra vender. B.B. Gun. Plataforma de acessórios de cabeça. Armadura, resistência status. Armadura e velocidade, interessante pra alguns. Temos alguns outros mods aqui também. Antídoto, inclusive eu gastei todos. Os que eu lembro. Talvez eu esteja precisando de alguns antídotos. Valeu aí. Bom, ok. Valeu, B.B. Gun. Pode pegar os lixos aí. Até que deu bastante coisa. Mas fica aí. Peraí, você tem na real... 10, tem 40. Tem alguma dessas balas que tá faltando? .50 tá faltando um pouco. Isso aqui sempre falta. Bom, whatever. Isso aí. Olha aí, B.B. Gun. Você encontrou uma antiguidade. Foi vendida em leilão. 80 dólares. Ah, uma das coisas que eu vendi valia mais do que... Bom, acho que o dinheiro foi já. Interessante, interessante. Então, parece um pop-up, né? Quando a gente realmente consegue vender. Ok, vai. Ok, vai. O que nós explorando, então? Tentar ir pra Denver, talvez? Denver é um lugar que tem umas missões mais fáceis. Barreira. A entrar numa ravina arborizada, algo faz você diminuir a velocidade, o movimento. Barulho, calarão, pressentimento, mais a noite escura. Pescoço arrepia. Mostrar coragem, avante. Cautela, né? Você avança na primeira marcha, virando os olhos pra cada canto, ficando cada vez mais escuro. Depois de uma curva fechada, seus faróis iluminam duas estruturas de metal, planqueando as estradas. Estruturas não, robôs. Outro aparece e traz Kodak. Os motores deles roncam enquanto apontam armas pra você. Uma voz amplificada, ele diz, pra sair do veículo. Você não tem escolha. Não? Ué, cadê o teste? Não tem nem teste. E aí, cadê o teste? Uau. E eu pensei que o trecho do Colorado era triste. Você fez um bom negócio, Rangers. Meu pai está usando você para o canto de fogo. Vá para a Arizona antes de você pegar um bolo por ele. As graves são coisadas aqui. E na sua forma de casa, diga-lhe para contratar uma classe melhor de espécie. Ah, essa é a tal filha do patriarca. Olha só. Aqui ele tem medo. Que é a única que é competente de verdade. Agora sabemos o que seu pai disse pra pegar você. Mãos para cima. Quanto sangue e fio, vamos acabar com você aqui agora. Certo, passaremos o recado. Vamos para cima. Por que quer derrubar seu pai? Porque ele está tomando muito tempo para morrer de causas naturais. O Colorado vai morrer antes de que ele faça se alguém com alguma visão não toma controle do ASAP. E isso não é o mesmo dos meus irmãos. Você acha que seu pai está matando o Colorado? Você está matando? Ele está deixando um cão de cão de cão controlar a nossa produção de óleo. O nosso centro de trading é construído por um monte de idiotas e as massas de monstros. Tudo isso deveria ter sido construído há anos atrás. Nós... Por que eu estou discutindo a política com um monte de jockeys? O ponto é que o meu pai tem o Colorado na palma de sua mão e ele está medo de abrir suas mãos. Eu não sou. Hum. Seus irmãos? Ha! Eu posso ver que você não os conhece. Vix é um filho deprimido e Val é um cérebro sem uma espécie. Eu não acreditaria em qualquer um para correr uma tenta de burro, não é um país. Para pensar em todos os anos que o meu pai perdeu em pregústia eles pela glória quando eu estava lá. Deus! Hum... O que deveríamos saber sobre Victory? Escreve-o antes que ele falasse. Sua sanidade vai te agradecer e ele vai fazer o Colorado um favor. Não é que seja fácil de lhe Ele tem seus seguidores conectados em algum tipo de gás hipno-happi. Eles vão fazer qualquer coisa para ele, incluindo morrer. até que é cooperativa. E o Valor? O mais rápido que ele morre, o melhor para o Colorado. Ele é o perfeito púpeto para algum usurper, como os Gippers, para colocar na trono do meu padre e cair que ele é o heir de legítimo. Claro, o matá-lo iria pôr o pai. E os assaltadores não querem isso. Talvez seja a única maneira de ele sair da Denver. Esses Gippers tiveram seus hooks em ele Ha! Obrigado por sua permissão. Série, saia! a liberdade do jogador, mesmo quando ele trapaceia. Porque parece que naquele primeiro encontro, quando você chega na base e vê o patriarca, ele vem com um esquadrão cheio de gente com 60 de armadura escambar e você tem dois malucos. Então, naquele primeiro encontro, você pode matar ele. E aí, só tem como matar ele, obviamente, né? Se você usar algum cheat, porque não tem como. E aí eles projetaram, fizeram no game design lá, um final que aparece, né? Quando você mata ele naquele encontro, o que é bizarro, mas é da hora também. Você vê, né? A dedicação que eles têm para o RPG. Onde eu estou indo? Sim. Ó, tem outro negócio ali em cima. Vou dar uma olhada ali. B.B. Gun. Olá, de novo. É os rangers de novo. Oh, é bom. Deixe-me abrir a opção. Olha lá, tá vendo? Mudou. Eu acho que tem coisa nova aqui. Eu acho. Uh, eu precisava dando um crítico mais meio. Yes, yes, yes. Alcance. Aquelas lanterninhas e tal. Penetração furtivo. Me custa quanto? 69. Não é muito caro. Eu só preciso ter algo que vale a pena comprar. Inclusive, eu botei aquele pente na pistola que faz, deixa eu ver, 69, né? Dá para vender esse. Dá para se livrar de mais alguma coisa? Ângulo do cone, talvez. Ah, tentação. Mas deixa isso aí. Olha, se é 60 e poucos, dá para vender um pouquinho disso. Certo? Esse aqui alcança mais 2 metros. Esse aqui é dando um crítico mais... Ah... 0,05. Seria 5% de dano crítico? É, pensando bem, não ia fazer muita diferença, né? Bom, só fique feliz por ter vendido. Infelizmente, nenhuma antiguidade. Enfim, né? Aquele... Estou usando aquela pistola fodona que eu comprei, né? Um negócio que diminui o pente em menos 1, mas também faz o reload ficar mais barato. Então, ao invés de 2, eu gasto... Pô, acho que aqui é... É, ali é... Ah... Droga, 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 droga. Au. Ah, então, gasto menos AP para reload, ao invés de 2, acho que gasta 1. E aí, eu tenho aquela skill que quando eu dou reload com a pistola, aí eu dou um tiro grátis. Então, acho que faz sentido. Outro, véi. Família O'Larry. Refugiados. Roubar, vamos negociar. Nossa chamas militar. É, ele realmente não tem muita coisa. É isso. Valeu. Estou encontrando todos os vendedores do mapa, não é? Mas... Mata aqui o bichinho. E por que que eu sou Aspen? Não descoberto. Não sou Aspen. Cuidado ali no canto. O negócio de radiação tá ficando bem chato, viu? Precisava ter realmente uma armadura capaz de resistir. E aí, Eu encontrei uma lista de pre-war militares radio frequentes aqui no HQ e começei a ver com eles. Não sei se é um erro, ou um trap, ou algo, mas eu pensei que você deveria ouvir. É para você se quiser responder. O signal originates perto da sua... SOS! SOS! Secret Service Officer Morningstar, requesting aid. I am trapped in a compromised location as hostiles closing in. Eu requer uma lista de pre-war militares. Quem é você? SOS! Secret Service Officer Morningstar, requesting aid. I am atingindo uma frequência no deserto. Rangers? Desculpe, mas antes de revelar qualquer coisa sobre mim, eu tenho que saber quem você é. Essa frequência é apenas para o militares militares dos Estados Unidos. Você é o militares dos Estados Unidos? 253 Batalhão Engenharia Guarda Nacional de Arizona. É bom o suficiente? Servimos a Patriarca Colorado, ou você é um palhaço ou um doido? Um momento. Um momento. Bem... Either você fez um sucesso incrível, ou você é quem você diz que você é. Tudo bem. Eu acho que eu tenho que confiar em você. Eu sou... Bem... Eu hesitei para entrar em detalhes, até mesmo em um canal seguro. Vamos dizer que eu servei a América, e tudo o que ela tem. O que você tem que fazer? Bem... Na assinamento, eu me enroqueci em uma fábrica militares, perto de Denver. Eu não posso desablar a segurança da fábrica de dentro. Mas eu posso te guiar para onde você pode abrir, de fora. Isso não é importante. O que é importante é que você possa me liberar. Eu vou ajudar ou não. Algo... Algo... Alguém... Da época... Pré-guerra... Tá falando com a gente. Que pediu o mesmo nome? É... Não temos tempo. Isso parece uma boa casa. Vamos passar... Onde você está? Obrigado. Isso é uma questão de vida e morte para mim. Eu aprecio o seu preocupação. Se você puder encontrar a Estação da União União, então eu posso te guiar o resto do caminho. Deixe esse canal aberto e eu vou te contato de novo. Por favor, a Estação da União União União. Ok, né? Tecnicamente, nosso trabalho como Rangers é ajudar pessoas em perigo. Opa! Inclusive, tinha uma missão lá de caçar sintéticos. Está falando que era perto de Denver e numa estação de rádio. Mas vocês viram ali, né? O que que tem ali? Au, au, au! Radiação! Muita radiação! Muita radiação! Felizmente, não vai rolar, não. Depois a gente vê esse negócio aí. Vamos tocar um melancólico agora, ok? Um canto sobre amor, perdão e... Um canto para tocar o coração. Português Estacionais! Bom... Chegamos em Denver. Ok, né? Vamos lá chegar em Denver. Estátua doida essa. É, aqui que tem petróleo, se eu não me engano, a história. Era do filho ou do psicopata ou do nerd. Eu acho que era do nerd. E aqui que eles... É, pelo petróleo, né? Então era daqui mesmo que vinha o petróleo pra cidade. Se eu não me engano, obviamente, a gente tem que trazer o filho do patriarca e religar o petróleo da cidade, não é isso? Ah, fama ajudando. O patriarca enviou os famosos rangers desertos para inquirem depois do seu filho, Valor. Eu vou estar com você em um momento, rangers. Justiça é swift em Deus, Presidente Reagan, América. O que? Presidente Reagan. Puxa a saco, vamos cuidar dos negócios. O negócio não toma precedentes sobre a justiça. Ronny, você está pronto para começar o teste? Sim, Nancy. Uh, apresentem o acusado. Obrigado, marido. O que? O fichiro do deus heathen atingiu três dos nossos comandos. Capturou um, cortou seus membros e mandou para os céus. Pelo que eu lembro, a gente tinha visto, o cara falando que era o líder dos Godfishers e tal, e eles faziam pipas de gente. Então é isso que é a pipa de gente? Você bota o cara e manda para o céu sem membro, é isso? Os deuses do céu devem ser apagados, ou as regras de nutricionais nunca vão vir. Assim, nós apagamos-os com as nossas caixas sagradas e o sangue dos inocentes. Bem, isso não soa muito civilizado. O que o outro fez? Você deixa uma estátua falante decidindo, decidindo as pessoas? Isso não é uma justiça americana que conhecemos. Isso é algum tipo de mágico de ósseo? Tem um cara lá dentro falando? Seu deus é incrível. Obrigado. Mas, por favor, não há mais interrupções. O outro, meu irmão, é um robô comunista de uma máquina que se apagou na nossa terra. Seu designação é incorrecta. Nós somos uma democracia direta. Democracia direta. E você entrou para curar os humanos. Entrou para curar os humanos. É irrelevante se um é comunista. Comunista? Comunista? Não é verdadeira. Ninguém pode me enxergar a promissão que é a América. Dê-la uma segunda chance. O que? Dê-la uma segunda chance. E... E não pegue mais. E não pegue mais. Ah, fãs. Os deuses do céu vão te devourar. O que? E assim é a justiça feita na América. Deus nos abençoe e Deus abençoe o Deus, Presidente Reagan. O Deus, Presidente Reagan acabou de destruir o robô comunista e soltou aquela criatura. As questões de Estado devem vir primeiro. Eu sou a Mãe Nancy Reliance e esse é o meu marido, o Deus, Presidente Reagan. Bem-vindo para a cidade brilhante na rádio. Mais um culto maluco. Bom trabalho de explodir aquele robô. É esse que os baldes enferrujados merecem. Então, por que você matou o robô ajudante e não a psicopata que se falou ao seu soldado? A justiça de Reagan foi impressionante. Onde nós conseguimos pegar uma arma começa. É verdade. Cara, não tem como. Eu tenho que perguntar. Primeiro de tudo, eu não matou. Ronnie fez. É, bom, tecnicamente podia matar os dois. Se você ainda quer discutir Valor Buchanan, venha e se juntar com Ronnie e eu na sala de abertura. Nós recebemos você na sala de servo de servo. O dia? Chillibeams! Nós não tivemos nenhum visitante desde que nós fizemos o rádio do patriarca. Você é o ranger, certo? A gente conhece o Deus, Presidente Reagan é um grande proprietário. Felicidades! Mano do céu. Tá, pessoal. Todo vídeo é longo pra caramba de Wasteland, mas esse aqui já tá longo o suficiente. Vamos ficar por aqui. Próximo vídeo a gente vê aí mais insanidades da grande estátua de Reagan. Eu consigo entender o odd aqui, mas eu não consigo entender porque soltou a psicopata. Mas, enfim, até a próxima. E aí E aí Obrigado.